Olá anjinhas, olá anjinhas, hoje eu tô aqui no Ropeiro Rio, e eu tô aqui na minha casa, eu ainda vou arrumar ela, olha, ela tá bem vazia, só que antes eu vou ter que passear pelo algum canto, olha esse âmbio forte aqui, eu não sei quem é, olha aqui, gente, eu vou entrar nesse ca... que é o meu carro, e antes de começar esse vídeo, quando eu for andar aqui, um, dois, três dias, já, deixa o seu like e se inscreveu já no canal, então, vocês vão virar uns anjinhos aqui do canal, Primeiro, eu vou ir lá naquela casa perto do médico, tá? Médico do... Médico... E agora eu vou sair do carro, eu vou sair do carro, olha que casa linda, eu acho que eu vou comprar ela. Tem uma cama, tem tudo isso, mas é uma minha casa, olha o sofá, é tão pequenininho, hein? Isso aqui é tipo, coisa... Eu vou entrar no carro de... Eu vou lá na minha casa e pegar meus sacóis... Eu vou entrar no carro e você ar. Eu vou entrar no carro... Eu vou entrar no carro por onde eu vou tirar no carro. É um caros muito shoot? Eu vou entrar no carro. Eu vou entrar no carro, vou entrar no carro. Prontinho, peguei todas essas minhas costas, olha aqui, olha aqui, essa aqui é minha, só fazer assim, chutar, que boa, me machucou gente, me machucou, deixa aqui, vai, vou levar Pronto, deixa eu pegar, pronto, eu já estou levando ela e assim mesmo, vou levar o carro, e hoje eu vou se mudar, eu vou trocar algumas pessoas, mas também merece, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Princi. Não vai me pegar.